E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa no canal MTED. E olha, toda história tem seu começo, meio e fim, não é verdade? E não é que chegou o final da linha para o Mercedes-Benz Atron, o último caminhão bicudo que vinha sendo montado no Brasil. E sua produção foi encerrada justamente por esse motivo. É bicudo. Por motivos de legislação com forte influência do mercado europeu, origem da maioria das montadoras instaladas aqui no Brasil, o mercado nacional privilegia os caminhões de cabine avançada, que permitem maior capacidade no transporte devido às limitações legais de comprimento da composição. E esses óbvios motivos foram suprimindo pouco a pouco os números de venda do Atron. Assim podemos dizer que o mercado aposentou o modelo. Exatamente como diversos outros casos da história da indústria de caminhões. Nesta semana, a Mercedes-Benz iniciou a venda de uma edição especial do extra pesado Atron 1635, exclusivamente através do site Star Online, o showroom virtual da marca. Link que está disponível na descrição desse vídeo. Foram montadas somente 12 unidades do Atron 1635 especial, todos numerados de 1 a 12. De diferente, a versão de despedida traz adesivação especial, rodas de alumínio, climatizador, geladeira portátil, rádio com entrada para USB. Não parece muita coisa, não é verdade? Mas uma geladeira sempre é bacana que esteja à disposição do motorista. A adesivação especial você também costuma deixar os caminhões um pouquinho mais bonitos, eventualmente com um ar um pouco mais moderno, mais esportivo, por causa das linhas especiais que se usa. E aqui também ficou alguns detalhes, o acabamento ficou bacaninha. E aí você deve estar perguntando, quem que é o substituto do Atron 1635? Segundo a própria montadora, quem vai ocupar esse espaço é o Axor, nos modelos 2036 4x2 e 2536 6x2. A produção do Atron chegou ao fim seguindo um processo natural de evolução tecnológica de nossa linha de caminhões. O Axor irá manter aquilo que os clientes já conhecem a prova no Atron 1635. Temos certeza que os clientes logo perceberão esses ganhos, como aconteceu com o Atego em lugar de outros modelos Atron desde 2016. Fecha aspas. E olha, prometo para vocês, a gente ainda vai repercutir o final dessa linha Atron em outro vídeo que estaremos produzindo para a próxima semana provavelmente, tá bom? Será que ele cumpriu com a sua função? Olha, a gente vai trazer uma entrevista bastante interessante sobre este assunto aqui no canal MTED, tá bom? E se o Atron está se despedindo da gente, eu também estou, tá? Até o próximo vídeo aqui no canal MTED. E não deixe de dar sua curtida, se inscrever no canal, botão vermelho aqui embaixo, marque o sino para receber as novas atualizações de vídeo, inclusive esse que eu falei para vocês, tá? Vamos falar, vamos repercutir o final da produção do Atron, o último bicudo do Brasil, em uma entrevista sensacional, que eu ainda não vou dar muitos detalhes para você, mas vai chegar. Então, pessoal, não deixe de compartilhar nos grupos do Zap, do Telegram, Facebook, em todos os lugares, beleza? Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! A Meritor possui hoje produtos fabricados no Brasil que atendem as mais diversas aplicações no segmento de veículos comerciais. Desde as aplicações mais leves até as extra-pesadas, como no recém-apresentado Volkswagen Constellation 6x4 para 125 toneladas. Esse projeto, ele trouxe grandes desafios não só para a Mérito, mas também para a MAN, por entender como estratégica participação em um mercado que assinava por melhorias, por características técnicas de entrega do produto. Motivo pelo qual fortaleceu ainda mais a nossa parceria, concebendo até então um produto robusto, com a entrega técnica desejada pelo mercado, através do eixo Tandem MT610. Foi uma grande honra termos ganho o projeto do eixo traseiro do caminhão Volkswagen 33-460. Isso demonstra a tecnologia, a robustez de nossos eixos, bem como termos um time de engenharia brasileiro voltado ao sucesso de nossos clientes. O eixo Tandem MT610 é o eixo de maior capacidade hoje produzido pela Meritor no Brasil, onde os benefícios para essa aplicação consistem em um diferencial agora nacionalizado, um produto que contém engrenagens manufaturadas através de um processo completamente modernizado, que existe de melhor no manufator de engrenagens, esse produto conta, e também com uma carcaça fundida, proporcionando maior confiabilidade e robustez para a aplicação desenhada. O eixo também traz um sistema de redução nas suas extremidades, através de um sistema planetário. Esse veículo em questão, ele trouxe uma característica bastante crítica e muito desafiadora para as equipes, pois ele tratava-se de uma característica europeia, que tem o chassis mais estreito. A característica crítica, pois essa condição apontava diversas interferências, o que acabava sendo um desafio para que os times encontrassem uma saída para manter a viabilidade do projeto antigo. O novo eixo, então, ele trouxe não apenas um novo posicionamento do sistema de frenagem, mas ele também tem um único e exclusivo patenteado sistema de diff-lock presente no Volkswagen Constellation. Essa melhoria proporciona uma redução significativa do volume do eixo trativo no chassis do caminho. O eixo em questão também se destaca pela sua capacidade de carga vertical de até 26 toneladas, onde o Volkswagen Constellation ele torna-se um produto bastante flexível em aplicações estradeiras e off-road, e em sua maioridade canavieiros e madeireiros para transporte de até 125 toneladas.